12 horas e 5 minutos, estamos ao vivo no Play agora para falar sobre uma briga de gangues que foi contida pela GCM no Parque Cidade Nova ontem à noite. A confusão ocorreu devido ao desentendimento de grupos de Mojimirim e Mojiguaçu. Pode colocar as imagens na tela aí, produção. A Guarda Civil Municipal de Mojiguaçu precisou intervir na briga generalizada entre dois grupos ligados a criminosos de Mojimirim e Mojiguaçu, segundo informações. Isso aconteceu na noite de ontem no Parque Cidade Nova. Vários vídeos foram encaminhados à Mojiplay. Havia muita gente no local e as imagens estão aparecendo aí na tela. Os guardas municipais tentaram conter a briga e foi necessário o uso da força física para dissipar a confusão. Eu converso agora com o comandante da Guarda Civil de Mojiguaçu, Claudemir Adorno da Costa, que nos fala sobre essa situação aí, essa confusão generalizada lá na Avenida Júlio Xavier da Silva. Boa tarde, comandante Adorno. Muito obrigado por atender a Mojiplay. O que aconteceu exatamente ontem lá, comandante? Boa tarde ao pessoal, aos ouvintes da Mojiplay. O que aconteceu é que a Guarda Civil já estava monitorando o local por ser um monte da cidade. Foi até aumentado o efetivo de Guairas, com zombo, canil, setorial. Todo esse pessoal estava fazendo patrulhamento preventivo e ostensivo lá do famoso, conhecido Campo da Brama. Houve, sim, um desendimento pelo comércio de Juntes, generalizado, onde foi acionada a Guarda Civil. A Guarda Civil, primeiramente, tentou inibir a desligência através de sua presença, porém, não teve êxito. Com diálogo também não teve êxito. Infelizmente, foi necessário um uso proporcional da força. Sim, com isso, encerrando a desligência. Sim. Comandante, eram grupos rivais? Houve a identificação de que era uma briga entre duas gangues? Sim. Foi identificado através do vídeo, praça de pessoas com ficha criminal, já conhecidos os meios policiais, tanto de Mojimirim como Mojiguassu. E esse pessoal se encontrou lá, rolou um desentendimento entre eles, e eles começaram a brigar simplesmente, é isso? Sem dúvida. Entraram em vias de fato, trocaram vários socos de pontapé, você pode ver nos vídeos. E a Guarda Civil teve que fazer a sua parte. E até então, teve até pessoas que estavam presentes, entraram em contato comigo. Graças a Deus que houve a internação rápida da Guarda Civil, pois não poderiam acontecer coisas mais graves. E a Guarda Municipal, a Guarda Civil, tá sempre presente lá na Avenida Júlio Xavier da Silva, né? Mesmo porque é uma região de... e com a abertura dos bares nesse final de semana, essa viatura, essa equipe das rondas ostensivas municipais, ela já estava por ali na área, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já estava fazendo o patrulhamento preventivo devido a grandes fluxos de pessoas pelo local. Eu gostaria de aproveitar também e espero que muitas pessoas estão falando a respeito de uso de máscara pela Guarda Civil. Vocês podem notar que apenas os primeiros guardas que chegaram no local estavam sem máscara, sem mais, estavam com máscara. O procedimento do agente de segurança em fatores de alta adrenalina é recomendado o não uso da máscara, porque a adrenalina é tão alta que o uso da máscara pode acabar indo contra o próprio agente de segurança. Então, os três primeiros guardas que chegaram sem máscara foi necessário, uma vez que eles praticamente resolveram a situação com apoio dos demais que chegaram. Mas o uso da máscara pela guarda é recomendado e nós estamos chegando sim. Numa situação de ação, de adrenalina ali, a máscara poderia até atrapalhar, né, o comandante? Com toda certeza, com toda certeza, atrapalha. Sim, e é importante destacar também, comandante, que a Mojiplay recebeu esses vídeos ontem, né, e esses vídeos eles já viralizaram nas redes sociais com informações totalmente desencontradas, né, sobre uma fiscalização que acabou em confusão. Eu acho importante as pessoas antes de postarem, né, principalmente órgãos de comunicação, eles devem apurar primeiro o que aconteceu. Então, na verdade, essa confusão aí não tem absolutamente nada a ver com fiscalização, né, comandante? Concordo plenamente com o que você falou. Isso aí são palavras corretíssimas. Alguns discernimentos, alguns repórteres, eles acabam presumindo, achando o que aconteceu. Ao invés de tirar a certeza do que realmente aconteceu, acabam colocando coisas que não têm a ver. A guarda só foi colocar para conter a desigência, você pode olhar nos vídeos, que a desigência começou antes da guarda se injetar. A guarda se viu só, os guardas se viu só a se armar com os pacotentes e tonsas, após, eles viram que a conversa não ia adiantar. Infelizmente, teve que usar o uso proporcional da força. Certo. Muito bem, conversamos aqui com o comandante Adorno. Mais alguma informação que seja interessante, está passando para o público que nos acompanha nesse instante na Mogeplay, comandante? Sim, é que nós vamos continuar, vamos continuar. Na semana que vem nós vamos estar novamente e solicito às pessoas, os trabalhadores que quiserem empolgar, que tomem as suas precauções. Nós vamos estar orientando também a esse estabelecimento que a quantidade de pessoas que estavam ali é totalmente disproporcional e já tivemos encontrado com a vigilância sanitária e vamos fazer uma visita para eles. Dizendo bem claro que na próxima semana nós não vamos aceitar a quantidade de pessoas que estavam no local nesse final de semana. Sim. Ok, muito obrigado pelas informações. Claudemir Adorno da Costa, comandante da Guarda Civil Municipal de Mojiguassu. Uma boa segunda-feira para o senhor. Ok, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês.